Música Gente, domingo, tarde na Fazenda Viana Nesse horário aqui da tarde a gente tirou um tempinho pra vir conhecer O local é escolhido, aonde o cantor tem os seus momentos de lazer Local bacana, que é o açude na Fazenda Viana Eu ainda não conhecia, fui convidado a vir conhecer E realizar aqui um encontro onde os amigos, amigos do Júnior E vamos conhecer aqui e vamos falar dessa parceria do Júnior Viana com os colegas É diferente dos iguais, o homem é diferenciado, o homem acolhe geral, irmão O cara é bom dos bons Deus sempre vai abençoar o trabalho dele, que ele é um cara bom, dá paz Entendeu? Tamo junto Ora vamos comer um peixe nele aqui, né? Aí já deixa aqui arredo e aqui já pro cara não roubar mesmo Deixa aqui, tudo facinho, só comer Entendeu? Um abraço aí, tamo junto E pra tirar a ressaca do grande show de ontem, Júnior Viana e toca do vale Veio aqui o açude Tamo um monte de açude, né? A música do Viana já fala, tamo um monte de açude, né, irmão? Esse é o momento bacana do encontro, aonde os colegas vêm desfrutar desse espaço do cantor Júnior Viana É um privilégio pra quem tem essa aproximação do cantor e pode curtir o momento com o Júnior Viana Tá aqui o local onde ele assa carne, onde temos aqui o tacho para assar os peixes Esse é o local onde o Júnior curte aqui os locais de lazer nos seus finais de semana É Fazenda Viana, é um sucesso Prazer, já tá gostando A hora é de você levar assim, mano? Olha o rei bonito na miséria Eu tenho 10 dias que tomo morre Para com isso, cara, não é desistir não Muito tempo, pra covereir aqui no Rio de Janeiro Tamo aqui representando, né? Tamo agora comer um peixinho assado aqui na casa do meu compadre Viana, né? E tamo por aqui, meu mano Tarde abençoada aqui na Fazenda Viana E visitando o local privilegiado, o do Viana Nesse açude bacana, onde se realizam aqui as peixadas E o churrasco bacana na Fazenda Viana Tô aqui visitando a Fazenda Viana e hoje tá aqui no açude O qual o Júnior Viana curte muito aqui esse local Ao final de semana com os colegas O que é que você tá vendo nesse momento, esse local de lazer aqui do Júnior Viana? É um lugar muito privilegiado, né? A gente tem um prazer Sou do Pernambuco, de Chaba Pernambuco Vim investigar a vaquejada no Viana E a gente chega aqui, é bem recebido A simplicidade da cidade, a cidade Todos nós presentes aqui Partilhando com o mundo, né? Vem a amiga Teve ontem o forró aí, né? Várias atrações confirmadas Amanhecemos o dia num evento E hoje tamo aqui, tirando a ressaca aqui na barragem De arrumaçar um peixinho Já veio o amigo pra pegar O amigo Arleto veio pegar o peixinho aqui na tarrafa E vamos prestigiar, né? E hoje ainda tem mais Tamo junto A quinta edição da vaquejada A gente viu que veio muitas pessoas de fora Muitos amigos do Júnior Viana E foi um momento de muito lazer De muita animação, né? Na vaquejada E após esse show Que houve ali a noite no palco Nós estamos aqui quase ao lado do palco Final de tarde, de domingo É nesse espaço bacana, né? É agradável aqui O São Bradesco Especializado, né? Junto com os amigos Compartilhando E prestigiando hoje Fechar aqui com o chá de ouro O dia dos pais Homenagear todos os dias dos pais Que o seu pai também Desejo a todos O Vale do Jogaribe E o mundo, né? E essa data especial E tamo junto E pode divulgar aí O meu filho Nicolas Cede É um menino guerreiro aí Preciso do apoio E tamo junto, viu? Na tarde Nesse local bacana Onde acontecem os banhos aqui No açude Você tá com a equipe aqui O pessoal que acompanha você Nessa jornada Nesse passeio bacana Aqui na Fazenda Viana Isso é muito bom, rapaz A gente tem um amigo aí Do Rio de Janeiro Tem os irmãos aqui Que prestigia, né? E a gente compartilha junto aqui Do Iguatu, Ceará E tamo junto aqui Prestigiando Dentro aqui na Fazenda Viana Já chegou um amigo Pra pegar o peixe E a gente tamo junto aqui Essa tarde maravilhosa E pode vir pra cá Que tamo junto aí sempre Presença hoje Do Pacu Veículo Direto do Rio de Janeiro Fazendo alegria Participando desse momento bacana Na Fazenda Viana E vamos aqui Onde é esse açude O qual Se tem muitas histórias Gravadas nesse espaço aqui Muito bacana E vamos ver Se no açude tem peixe Porque Arleu do Cantor Tá ali tentando fazer um lance Pra trazer peixe Pra gente curtir Esse momento E é Pacu Veículo Que tá aqui na Fazenda Viana Hoje Fazendo parte dessa festa O Pacu Veículo Você vai Fazer o teste aqui no açude Tomar um banhozinho? Pra tomar um É que nem aquela moça Do Vicente É do Viana Vamos tomar um banho de açude Pra curar a ressaca, né? Tamo junto Entrevista esse caboclo aí Quatro dias de vaquejada E o final da festa É isso aqui, ó É todo mundo no açude Tomando banho E curtindo esse momento bacana Aqui na Fazenda Viana Bonito No açude Da Fazenda Viana